Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar um presentinho que eu ganhei. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, são cortes de orquídeas. Ó, que lindas! Deixa eu pegar essa outra aqui, ó. Muito fofas! Como eu falei, eu ganhei esses cortes de orquídeas, ó, que linda, ó, de uma amiga. E fiquei muito contente, muito contente mesmo. Não só pelo fato de ser orquídeas, né, mas pelo fato de ela ter lembrado de mim. Quando viu, ela só lembrou de mim. Ó, que linda! Aí ela trouxe... Essas aqui são orquídeas diferentes, ó. Ó, aqui é uma catileia e essa aqui eu não sabia, fui pesquisar, né? Como ela veio uma com flor... Ó, que florzinha linda, ó. Perfeito, ó. Um verdezinho transparente maravilhoso, ó. E isso tudo aqui gigante é o labelo dela. As pétalas são bem pequenininhas aqui do lado e na outro lado, mas aqui, ó, é o labelo. Lindíssima! Aí, pesquisei, inclusive, veio uma também aqui no tronquinho. Deixa eu pegar pra vocês, ó. Um tronquinho já plantadinho, ó, já enraizado, todo enraizado, ó. Ela fica sozinha aqui no tronquinho. Aqui é uma catileia e aí embaixo é essa orquídea com essa florzinha verdinha, né? Linda, transparente. A coisa mais bela. Ela é um epidêndrio. Epidêndrio latilabre, né? É uma orquídea espécie. Ganhei também essa aqui, ó, que é um dendróbio. Dendróbio moscatum. Pesquisei também, né? Porque como eu não sabia, já tinha visto muitos dendróbios com o caule verdinho. Esse aqui, o caule marronzinho, ó, roxinho. Aí fui pesquisar. Ele é um dendróbio moscatum. Ela me deu várias, vários cortezinhos. Inclusive, ela teve um que ela disse, ó, eu trouxe pra você ver se consegue recuperar. Porque tá bem judiadinho mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Mas essa aqui, ó, floriu. Tem uma folhinha, né, um vegetal. Essa aqui tá saudável. Aqui tem algumas raízes, brotando algumas raízes. Não vai dar pra vocês verem, mas tá brotando algumas raízes aqui. Vai dar sim pra recuperar, né? Logo, logo, ela vai tá emitindo brotinho e mais raízes. E eu resolvi, né, essa aqui, ó, que veio juntas. Ó, ela disse que tirou de uma árvore. Na casa de um irmão dela, que tem vários, vários orquídeas em árvores. Aí ela disse que como foi pra arrancar uma árvore, ela foi. A irmã dela foi e trouxe e deu pra ela, né? Deu pra ela essas mudinhas. Essas mudinhas, não, esses cortes, né? E eu resolvi plantar, como ela tava em tronco, resolvi plantar em tronquinho também. Ó, separei esse tronco enorme pra ela. Porque aqui, ó, elas vão crescer, né, vão desenvolver e vai ficar linda. Já coloquei um araminho, tá vendo? E vou fazer o replantio dela pra esse tronquinho. Porque, sei lá, ela já estava no tronquinho, já estava na natureza, né? Era num quintal grande, com várias árvores. E ela disse que teve que cortar uma árvore e acabou retirando essas orquídeas. A irmã dela acabou retirando essas orquídeas. Aí trouxe pra mim. Então eu vou colocar ela no tronquinho pra ficar um pouco parecido com o habitat dela. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não tá inscrito. E clica lá no sininho pra receber as notificações de vídeos novos. E bora replantir o dessas, né, dessas lindinhas aqui, ó. Eu vou replantar essas duas aqui no tronquinho, né? Essa aqui que é uma catileia, que tá juntinho com essa aqui epidrêndio. E esse outro epidrêndio aqui. Nesse tronquinho. Vou baixar aqui a câmera, pra que vocês possam ver o replantir. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, o tronquinho tá aqui, né? Eu vou colocar uma caminha de esfagno pra ela. Vou colocar aqui na frente. Ó, uma caminha. Em outro vídeo, eu fiz um replantio de uma orquídea pro tronquinho também. Só que eu coloquei nas laterais, né? O esfagno. Por quê? Porque ela tava no vaso, tava com as raízes bem hidratadas. Esse não. A gente tá vendo que as raízes tá bem secas, ó. Não tá tanto, porque eu já dei uma molhadinha. Aí eu vou passar pra o tronquinho com a caminha de esfagno, pra ficar, ter mais umidade, né? E ela brota a raiz com mais facilidade. Ó, eu comprei esses araminhos aqui, ó. Que prende e fixa bem, né? Prende e fica bem firme. Mas o tronquinho aqui era mais grossinho, não deu. Aí como eu tinha esses fitilhos aqui, vai ser com esse mesmo. Ó. Passei aqui entre as raízes. Vou passar aqui entre as raízes e o caule. Pra ficar bem preso. Aqui. Pronto. Outra voltinha. Outra volta. Deixa eu ajeitar aqui, que tá... Não tá tão firme, não. Pronto. Agora ficou mais firme. Vou passar outra volta aqui. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Pra não... Machucar a planta. Pronto. Uma volta. Outra volta. Pra ficar bem firme, né? E ela conseguir... Rapidinho se fixar no tronquinho. Vou colocar essa aqui também, né? Passar outra volta aqui por baixo. Primeiro eu vou... Passar outra volta aqui por baixo. E fixar essa aqui também. Prender bem, né? Porque a orquídea gosta de sentir segura. Ela sentindo segura, ela vai enraizar com mais facilidade. Pronto. 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 Tá bem presa. Não apertei muito no rizoma, né? Só mais nas raízes. Pronto. Tá aqui, ó. Lindinha. Tá vendo? Plantadinha. Vou borrifar aqui, ó. Confertilizando, né? Um adubo. Pronto. Pronto. Pra enraizar. Quando ele folhear, que enraiza. Pronto. E tá plantadinha. Vou pendurar ela ali na parede. E esperar sair novas raízes. Novas brotações. E no futuro, belíssimas florações. Não é isso? Pois tá. Era isso, pessoal. Que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal, se não tá inscrito. Clica lá no sininho pra receber notificações de vídeos novos. E compartilha esse vídeo com os amigos. Pra ajudar o canal a crescer. Certo? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.